Simbora! 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 Feliz demais! E quantas vezes te liguei e você não atendeu? Eu aqui desconfiado e nem percebia Você curtindo pra ver cara com outra pessoa Se prepare, pare, toma lava com a bandeira Você não vai sofrer o que eu sofri Mas agora vai chorar o que eu chorei E vai pagar Por tudo que me fez O amigo assim Chora! 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 E me traiu Tontão e o troco Chora! Chora! Se eu chorei tu vai chorar Se quiser ficar comigo é tua mal Grass Chora! 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 Mais um pouco Chora! E me traiu Tontão e o troco Chora! Se eu chorei tu vai chorar Se quiser ficar comigo é tua mal Grass Chora, 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 chora mais um pouco E me traia o tom do meu tronco Chora, chora, seu churrito vai chorar Se quiser ficar comigo é tão malada Chora, 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 chora mais um pouco Chora, chora, seu churrito vai chorar Se quiser ficar comigo é tão malada Chora, 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 chora